. 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 Acende tudo, acende tudo. Tem que ser filmado isso, ó. Agora tem que gritar bem alto. Tava num esquema, esquema embrasado. Tava num esquema, esquema embrasado. Barriou a minha mulher, me ligou. Barriou a minha mulher, Marcina Galana. Barriou a minha mulher, Marcela Corquado. Barriou a minha mulher, me ligou. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Peraí, segura, segura. Quem não pular, quem não sair do chão, quem não levantar um braço, não vai transar esse ano mais. Isso, Maria. Vai pegar chifre, os homens. Isso. A mulher vai pegar mais chifre ainda. Quem não levantar o braço. Quem não balança vai pegar chifre. Eita, caralho. Eita, des... Está no chão, vai. Está no chão, vai. Eita, caralho. Eita, descanso. Família, bati, te... Eita, caralho. Eita, descanso. Eita, caralho. Tchau, tchau.